Olá galera de Morama Região, eu sou o João Vitor. E eu sou o Gustavo. Estamos passando por aqui para convidar todos vocês para estar juntinho com a gente dia 27 no Pesqueiro, em Pedra dos Peixes, né parceiro? Pedra dos Peixes, exatamente. Vamos fazer a festa juntinho com vocês lá e vai ser mais ou menos assim, ó. Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar um clima é tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão Do amor e o prazer Tchau, obrigado! Valeu! Até lá!